Mano, agora vamos falar um pouco sobre investimento, pensando em ações. Você acha que o que você mais curte é ações, então, né? Porque é o que mais se prova muito bom no longo prazo. É participações de bons negócios, é ações. Como que você escolhe e quais os setores que você mais gosta de investir? Eu olho se a empresa tem lucros consistentes há pelo menos 10 anos, se a dívida líquida pelo EBITDA dela, que é a dívida líquida pelo Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization. Saúde. Lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, que é o lucro operacional da empresa, se ele é inferior a 3. E aí eu observo se a empresa está em um setor perene, ou seja, um setor que existe há pelo menos 200 anos. Como que é o negócio? Tem o setor perene e o não perene, né? Não perene são setores que existem há pouco tempo. Por exemplo, quando você pensa na Netflix, ela está no setor perene ou não? Está há pouco tempo, né? Filmes existem há quantos anos? Ah, os filmes? Tá. Filmes existem há bastante. Tá, ela é perene ou não? Netflix? Investir na Netflix? Não, se ela é perene. Investir nela não. Boa pergunta. Peraí, então, peraí. A classificação de perene é uma empresa que está há muito tempo e que é constante. Que existe em um setor há pelo menos, vai, 200 anos. Eu estou colocando, você poderia definir mais. Banco tem mais. Acho que não é perene, então, né? O Netflix? Não, porque é uma mídia ali. O jeito da gente consumir filme, Olha só, você está vivo há quanto tempo? 38. Você viu o fita cassete? Uhum. Aí depois mudou para a DVD. Uhum. Aí depois mudou para a Blu-ray. Agora a gente está na quarta tentativa, né? A versão agora vai. Agora é a versão que você compra pelo próprio negócio, pelo streaming. Quantos streaming surgiu desde que a Netflix existe? Porra, toda hora. HBO, sei lá o que, sei lá o que. É um setor perene? De jeito nenhum. A Netflix vai ser substituída em breve. Só está esperando o que vai aparecer. Eu não sei, mas alguma coisa vem. Então é algo que pode ser substituído a qualquer momento ou que não tem vida longa. Não, não durou muito na história. Porque a gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas a gente já tem como falar o que já aconteceu, né? Então não é um setor perene, porque já mudou quatro vezes. Em 38 anos que é o tempo que você está vivo, foi quatro mudanças já. Em compensação, banco sempre foi banco. Como é que faz papel? Há quanto tempo não muda? Papel, é sim. E da China. Mas então, papel, você acha que é uma área boa, sendo que cada vez mais vem a tecnologia e se usa menos folha, papel, caderno, esses bagulhos? Se usa menos folha? E o saco de pão? E o e-commerce, quando você compra, chega por onde? O que que usa lá? Não é papel não? Caixa de papelão? É, tudo isso, tudo em celulose. Você está pensando em papel para imprimir. E o povo limpa a bunda? Eu estou pensando em papel sulfite. É, papel. E o Primavera lá, que a gente compra. E a celulose da fralda dos meninos? Então tem muitas outras áreas envolvidas nessa parte de papel. Nunca se usou tanto papel no planeta, nunca se usou tanta celulose quanto a gente usa hoje. É mesmo? E cada vez mais, porque o plástico, a gente começou a demonizar ele. E aí começou a substituir tudo, você pede delivery e agora é papel. Tá. Não é? Chegando a sua casa, papel grampeado. É. Inclusive aquele furo dedo, a porcaria, a gente tinha que inventar alguma coisa para resolver isso aí. Se eu já furei o dedo, arrancou o sangue. Mas então o que que... Fábricas de celulose seria uma ação bacana? Sim. Tipo o quê? O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. É? É, Clabin e Suzano. Clabin e Suzano. Irani. Tá, então papel é uma área perene que é interessante. Papel, você estava falando de um setor perene, um exemplo. Então eu avalio se a empresa tem tag along, que é o direito de vender com o controlador, né? O majoritário. Então se ele vender as ações, você vai receber o mesmo valor que ele. Ah, isso me complica. Pera aí. Não, não. Se a empresa tem... Vamos supor o seguinte, ó. Você tem aqui o primo pobre, não tem? Uhum. Aí você me chama para ser seu sócio. Beleza? Você fala, Raul, agora... Vamos supor que só tem 100 ações. Você fala, Raul, 20 é sua, você vai me ajudar aqui agora, a gente vai monetizar, você dá o quê, você me dá uma obrigação e a gente faz. Então 20 ações é sua, 80 são minhas. Uhum. Se eu não tiver tag along, como é que funciona? Chega aqui agora, vamos supor que você vira um ídolo, né? Isso aqui é provável, inclusive. Vira a Globo, chega aqui e fala, eu quero comprar o modelo do programa. Correto? Então ela pega e oferece para você, por cada ação, ela fala, ó, para você, primo, eu pago cada ação, as suas ações são as de controle, né? Você é o controlador, você tem 80 ações. Para cada ação sua, eu pago 5 milhões de reais. 5 milhões vezes 80 ações, você vai pegar isso tudo. Se tiver tag along 100%, ele tem que me oferecer os mesmos 5 milhões por cada ação. Para os outros 20%? 100%. Se tiver 80% de tag along, ele tem que me oferecer 80% de 5 milhões. Se tiver nada de tag along, ele não tem que me oferecer nada. Passou para a Globo, eu fico lá. Ah, então, mas como que você sabe se uma ação tem tag along ou não? É público? É. Por exemplo, essas análises que você faz, você vê onde, e esse é um tipo de coisa que vai ter nesse pacote de 30 dias. Na VP analítica tem tudo isso. Pronto. Já tem tudo? Você digita lá a ação, ele vai falar qual que foi a rentabilidade dela nos últimos 10 anos e tudo mais. E já fala esses critérios objetivos que não tem em nenhum outro lugar. Esse daí foi eu que coloquei lá. Tá, então vamos lá. Banco é perene. Sua preferência é sempre por perene. Às vezes você investe em coisa que não é perene? Uma parte mínima da carteira, mas aí é só para... Tipo tecnologia? É, uma parte pequena da carteira. Tá, então banco é perene. Energia é perene. Hum, claro. É... É, o que mais? Coisa relacionada à água. Perene. Saneamento. Saneamento. Utilidade pública tudo é perene. Perene. Banco é perene. Se fosse para você investir hoje, eu falo assim, ô Raul, eu tenho aqui um milhão. Divide aí em umas 5 a 10 ações, para você deixar lá e não mexer mais. Hoje. Não falo 10 ações de dia nenhum. Por quê? Porque a gente vai preser você por recomendação de ações. Ah, porque não pode falar? Ah, tá. Ah, finge que fala qualquer um. Tá, mas você iria para essa parte de setor perene, com certeza. Sim, ações perenes. Tá, e aí de preferência que tenha um tag along. Mas essas coisas relacionadas ao governo, também tem tag along? Ou aí já não tem? Tem? Você pode ter ações com tag along, mas as empresas estatais, elas funcionam num ritmo completamente diferente, né? Você tem ali, por exemplo, petróleo. É perene. Mas a gestão do governo, ela... É uma gestão perigosa. Quem é o próximo presidente da república daqui dois anos? É o Lula de novo ou vai ser outro? Quem é? E o que esse cara pensa sobre a Petrobras? Não se sabe. E aí como é que você investe num negócio que você não sabe quem vai cuidar e em que interesse? Mas então, empresa pública, você não curte tanto? Eu não gosto tanto de estatais. Algumas, né? Eu até entendo as pessoas gostarem. Por exemplo, Banco do Brasil tem indicadores excelentes, sempre teve. Eu não tenho um critério, por exemplo, na UVP Analítica, a gente não falar não estatais, né? Não invista em estatais. Porque isso depende da opinião pessoal de cada um. Mas na minha opinião pessoal, eu não invisto em empresas estatais. Então a ideia é, a questão de você investir em empresas do estado, é complicado porque nunca... Porque assim, uma coisa é fato, né? O nosso país, infelizmente, parece que a cada quatro anos ele se transforma num país totalmente novo, né? Porque parece que tem uma rixa com políticos, né? Tipo assim, se um prefeito faz um bagulho por quatro anos, quando muda pra outro prefeito, esse outro prefeito quer mudar tudo que esse anterior fez pra não parecer que é igual, né? Tipo, mano, até a cidade muda cor, né? Você pega, por exemplo, chamava Minha Casa Minha Vida, o programa do governo. Aí mudou Casa Verde Amarela. Aí mudou Casa Verde Amarela. Agora voltou Minha Casa Minha Vida. Meu Deus, né? Tipo, parece que tem uma rixa. Então, esse é um ponto que você leva em conta ao investir em empresas do estado. Porque você não sabe se daqui a quatro anos vai ferrar tudo ou não. Porque teve algum rolo da Petrobras, não teve? Que estavam começando a falar há algum tempo aí, há alguns meses, falando... Era alguma coisa relacionada a investimento, que é aferrar os acionistas, né? Se não vai mexendo no dividendo, se não vai, toda hora. Sempre tem. É? E fundo imobiliário. O que que é esse papo aí de taxar os fundos imobiliários? Qual que é o rolo e se você acha que é válido ou não? Não, estão querendo taxar os dividendos das ações, dos fundos imobiliários, ninguém é que mexer, não. Ah, não tem nada relacionado a fundo imobiliário, esse papo aí que estavam falando. Por hora, não. Tá. A não ser que agora vocês maram, mas... Porque então as ações, a gente já tem que pagar imposto, se tem o lucro, e aí o que eles estão querendo é taxar os dividendos das ações. Que é a distribuição de lucro, é. E em algum sentido isso pode ser visto como algo justo? Porque a impressão que eu tenho, como leigo, é assim, pô, velho, todo mundo já pagou um milhão de imposto. Já pagou o imposto do... Porque empresa paga imposto pra caramba, né? Paga muito. É, aí dá a impressão que é tipo como se fosse assim, fazendo uma analogia. Eu ganho meu salário, eu pago o INSS, eu pago o imposto de renda, eu pago não sei o que lá, e aí do que sobra eu tenho que pagar imposto do que sobrou? Sim, é mais ou menos isso. A empresa ela paga o tributo, o Brasil é o país hoje, o segundo país do mundo que mais paga tributo relacionado à empresa, acho que a gente pede pra Malta ou algum outro país desse assim, mas é muito, é, 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 quase a gente tá no topo. E aí depois de todos esses tributos que as empresas já pagaram, né, o que eles estão dizendo é agora pra trocar o dinheiro de conta, a gente paga o tributo de novo, o que não faz nenhum sentido, porque o dono da empresa é a pessoa ali, é dono da sua própria empresa, aqui por exemplo, do primo, do pobre show. Aí você vai transferir o seu lucro, depois você pagou os impostos, você emitiu nota fiscal pra tudo, e no faturamento, né, não precisa nem lucrar pra emitir nota fiscal, não é isso? Você vai lá, você tem algum patrocinador aqui, você tem que emitir uma nota pra ele. Não importa, se você contratar 500 funcionários aqui e tomar prejuízo, o imposto do governo já tá com ele, ele é um sócio sem risco, né, é o pior tipo de sócio que existe. Aí depois de você fazer isso, você pagou todos os impostos, pagou imposto sobre o colaborador, pagou imposto sobre tudo, o governo tá te falando, ah, na hora de distribuir o lucro, que é aquilo que sobrou na última linha, eu quero que você pague de novo. Não consigo ver como justo. Eu acho que existe uma discussão, né, que pode ser validada, que seria, se a gente tirar todo o imposto da cadeia produtiva, então você não tem mais que emitir nota fiscal, não tem mais que pagar esses impostos, e só pagar sobre o lucro poderia ser uma boa alternativa, por quê? Porque aí você teria um estímulo pra deixar o dinheiro na empresa e reinvestir e fazer a empresa crescer, né? Mas é muito difícil isso acontecer, porque eles teriam que tirar, diminuir o imposto normal lá da empresa. Não precisa diminuir, podia ficar elas por elas, não podia? Mas você pode pegar todo o imposto que tem hoje de empresa e transferir tudo pro lucro. Seria uma boa. Porque aí a gente teria um estímulo pros empresários contratarem mais, você não teria que pagar imposto sobre a empresa que tá dando prejuízo, você teria um ambiente mais sólido de negócio. Os Estados Unidos tem um tributo muito parecido com esse. Tá, da hora. Porque é muito mais no lucro, né? Tchau. 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 Tchau.